Bem-vindo a Uncomo. Estou de volta com mais um vídeo. Neste vídeo vou-lhe ensinar a fazer esta mini fisga com um balão. Vamos a isso? Para construir então esta fisga, vamos precisar de uma garrafa de plástico, fita adesiva, um balão e uma tesoura. Em primeiro lugar, vamos pegar na garrafa de água e vamos querer cortá-la por aqui. Ficamos apenas com este pedaço da garrafa aqui. Portanto, aqui tem. Vamos ficar então com esta parte. Retiramos este pedaço de plástico aqui, que não vai ser preciso. E agora vamos ter que recortar melhor então esta parte aqui toda. Ficar tudo bem direito. Os cantos já estão mais direitos. Agora, para não ficarmos com estes pequenos bicos aqui, vamos agarrar no isqueiro e queimar um bocado esta zona toda, para depois, conforme formos a aplicar o balão, não furar o balão. Agora vamos pôr esta peça de lado e vamos começar aqui a trabalhar com o balão. A primeira coisa que vai querer fazer é cortar o balão por aqui. Assim. E agora abre o balão todo. Vai ficar então agora com o balão assim aberto e vai colocá-lo por cima do gargalo da garrafa. Assim, estique-o bem. Como vê, a nossa fisca está quase concluída. A única coisa que precisa agora fazer é pegar na fita adesiva e fixar bem o balão por cima do plástico. Pronto. E aqui tem então a sua mini fisca. É claro que uma volta de fita cola não vai segurar o balão ao plástico. Tente dar duas ou três voltas para que quando puxar o balão ele não saia mesmo do sítio. Agora, o que nos falta é experimentar então a nossa mini fisca e ver a potência dela. Vamos a isso? Pronto. Como vê, a nossa mini fisca funciona na perfeição e tem uma grande potência. Se gostou deste vídeo, não se esqueça de subscrever ao nosso canal. Visite-nos também em www.uncom.com.br e se inscreva no canal. E se inscreva no canal.